Visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado aos gentios um emissário, dizendo, Levantai-vos, e levantemo-nos contra ele para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre os gentios, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas vendas das rochas na sua alta morada, que diz no seu coração, quem me derrubará em terra? Se te elevares como águia, e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Se fizerem a ti ladrões ou assaltantes de noite, como está destruído, não furtariam o que lhes bastasse? E se a ti tivessem os vindimadores, não te deixariam algumas uvas? Como foram rebuscados os bens de Esaú? Como foram investigados os seus tesouros escondidos? Todos os teus confederados te levaram até a fronteira. Os que gostam de tua paz te enganaram. Prevaleceram contra ti os que comem o teu pão. Puseram debaixo de ti uma armadilha. Não há nele entendimento. Porventura, não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer o sábio de Edom e o entendimento do monte de Esaú? E os seus poderosos, ó Tema, estarão atemorizados para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacob, cobrir-te-á a confusão e serás exterminado para sempre. No dia em que confrontastes, no dia em que estranhos levaram cativo ao teu exército e os estrangeiros entravam pelas suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, tu eras também como um deles. Mas tu não devias olhar com prazer para o dia do teu irmão, no dia do seu infortúnio, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá no dia da tua ruína, nem alagar a tua boca no dia da angústia, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade, sim. Tu não devias olhar satisfeito ao seu mal no dia da sua calamidade, nem lançar mão dos seus bens no dia da sua calamidade, nem parar nas encruzilhadas para as eternidades, os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da angústia. Porque o dia do Senhor está perto, sobre todos os gentios, como tu fizestes, assim se fará contigo, a tua recompensa voltará sobre a tua cabeça. Porque como vós bebestes no meu santo nome, no meu santo monte, assim beberão também de contínuo todos os gentios, beberão e sorverão, e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento, e ele será santo, e da casa de Jacó possuirão as suas herdades. E a casa de Jacó será fogo, e a casa de José uma chama, e a casa de Isaú palha, e se acenderão contra eles, e os consumirão, e ninguém mais se restará da casa de Isaú, porque o Senhor o falou. E do sul possuirão o monte de Isaú, e os das planícias, os filisteus, possuirão também os campos de Efraim, e os campos de Samaria e Benjamim possuirá a Gileade. E os cativos deste exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus, até Zarefate, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul, e subirão os salvadores ao monte Sião, para julgar o monte de Isaú, e o reino será do Senhor. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros, clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas, que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. O mestre do navio chegou a ser a ele, e disse-lhe, Que tens do minhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim se lembre de nós, para não perversamos. E diziam cada um ao seu companheiro, Vinde, e lancemos sortes, para que saibamos por que causa sobreveio este mal. Lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então disseram, Declara-nos tu agora, por causa de quem não sobreveio este mal. Que é a ocupação tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? E ele diz, Eu sou hebreu, e temos o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor, e disseram-lhe, Por que fizesse tu isto? Pois sabiam os homens que fugiam da presença do Senhor, porque ele o tinha declarado. Disseram-lhe, Que te faremos nós, para que o mar nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhe disse, Levantai-me, e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Enquanto os homens remavam para voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, Ah, Senhor, nós te rugamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fez-se como te aprouve. E levantaram as jonas, lançaram o mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram o sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas três dias e três noites nas entranhas dos peixes. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, nas entranhas do peixe, e disse, Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu, Tô ventre do inferno, gritei, e tu ouviste as minhas vozes, porque tu lançaste no profundo no coração dos mares, e as correntes das águas me cercou, e todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, Lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram à minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou, para sempre como os seus ferroios, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição. Ó Senhor, meu Deus, quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. O que observam as falsas vaidades, deixam a sua misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz de agradecimento, o que voltei pagarei, e do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. E veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo, Levanta-te, e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de três dias de caminho. Começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia. Pregava, dizendo, Ainda quarenta dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram em jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Essa palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de saco, e sentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação, que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei, e dos seus grandes, dizendo, Nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem se dê alimentos, nem bebam água. Mas os animais sejam cobertos de saco, e clamem fortemente a Deus. Convertam-se cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apertará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado, que o Senhor fazia, e não o fez. Mas isto desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. E orou o Senhor, e disse, Ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, e estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo, misericórdio, longânimo e grande benignidade, que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor, faz bem, que assim teires, Então Jonas saiu da cidade, sentou-se ao oriente dela, e ali fez uma cabana, e sentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, e ela subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar o sol enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte a subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e essa se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas, fazes bem, que assim teires por causa da aboboreira? E ele disse, faço bem, que me revolte até a morte? E disse o Senhor, tivesse tu compaixão da aboboreira na qual não trabalhaste, nem a fizesse crescer, que numa noite nasceu, e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão de uma grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita, sua mão esquerda, e também muitos animais? e também muitos animais.